A noite de sábado, dia 11 de dezembro, que foi marcada com algumas atividades comemorativas aos 68 anos de São Vicente, onde iniciou a noite com a missa em ação de graças e também a missa de encerramento da festa do copadroeiro São Francisco. O padre Sandoval Matias foi o celebrante. Então que São Francisco nos proteja, que nós possamos seguir o seu exemplo de simplicidade, de despojamento, de amor não só com Deus, com as pessoas, mas também com toda a natureza. São Francisco, amigo da natureza, patrono da ecologia, que ele possa também proteger a nossa querida cidade de São Vicente e a nossa paróquia também de São Vicente Fé. Logo após a missa, teve o momento cultural, onde aconteceu o encontro de filarmônicas, que foi bem prestigiado pela população. E como a Rua Velha foi o bairro que deu as origens da cidade, o evento recebeu o músico Vicentino, que hoje é professor da UFRN, o professor Canidé Sena. Muito feliz que esse evento aconteceu na Rua Velha. É um espaço histórico da nossa cidade, digno da nossa cidade porque eu sou filho de São Vicente, com muito orgulho. Sou aqui da Rua Velha, apesar que fui embora daqui com um ano de idade, muitas pessoas não me conhecem, que eu sou daqui, mas faço questão de dizer onde eu vou. Sou filho de São Vicente, sou da Rua Velha. E espero que cada vez mais esse espaço aqui, sobretudo da Rua Velha, que é histórico, seja valorizado, que tenha mais momentos culturais como este. Queria parabenizar a prefeita Jane, né, por essa iniciativa. O maestro do município e músico atuante, Rodrigo Potiguar, que esteve na organização do encontro, falou da imensa alegria de viver esse momento. Hoje a noite foi realmente, nós respiramos música, né, as emoções foram à tona, né, é onde foram pessoas homenageadas, clientes queridos, né, a fila armônica, o Manuel Faixinho da Costa, a prefeitura, Jane Maria, agradeço a todos pela presença, foi uma noite maravilhosa. A noite foi prestigiada pela prefeita do município, Jane Maria, que deu total apoio, através da prefeitura, a esse evento. São Vicente tem muitos artistas, tem muitas pessoas maravilhosas, São Vicente tem muito a crescer, São Vicente, enfim, é uma cidade maravilhosa, né, também gostaria de agradecer os políticos de São Vicente, os ex-políticos de São Vicente, todos que venham a São Vicente, eles sempre retornam, enfim, eu tenho muito a agradecer por hoje ser gestora, ser filha de São Vicente, é um orgulho muito grande, estou muito satisfeita, e que Jesus nos abençoe, 68 anos, de muito orgulho por ser São Vicente. O encontro de fila armônicas contou com a participação das bandas de Campo Grande, Temente Laurentino Cruz, Florânia e Jucurutu, e a noite também foi abrilhantada pela fila armônica da cidade, Manuel Faustino da Costa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.